super agudos vamos lá galera olha só é um assunto que muita gente curte que muita gente tem curiosidade muita gente quer fazer é um assunto que eu acho muito bacana e que na época que eu tava aprendendo né que eu tava me desenvolvendo no saxofone estava não né porque a gente tá desenvolvendo eternamente é até sabe-se deus quando mas a gente tenta né busca desenvolver diariamente é então o seguinte esse termo é esse estudo sobre super agudos a primeira coisa que eu preciso contar pra vocês é que não existe nenhum macete nem existe nenhuma fórmula mágica que vocês vão ó eu vou falar pra vocês façam isso 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 que vocês vão não existe mágica pra isso não tem jeito na verdade pra grande parte da dos assuntos musicais né pra grande maioria pra tudo tudo que está relacionado a estudo o saxofone não tem mágica pessoal é repetição é estudo é ralação não tem jeito é repetição para entender repetição para conseguir fazer repetição para manter se fazendo repetição para fazer cada vez melhor é acho que não tem nada de diferente né só que eu gostaria de compartilhar né algumas coisas é que facilitaram o meu raciocínio para conseguir fazer o super agudo e o caminho e o caminho que eu utilizei não tô dizendo que vai ser o melhor caminho mas vou dizer conforme eu fiz e que eu passo para os meus alunos então um detalhe importante tem diferença em algumas posições para sax tenor e para sax alto né que acontece só parambito geral rapidinho tem notas que as posições podem ser as mesmas mas tem nota que difere é o som né afinação na verdade de saxofonista pra saxofonista né os dois fazendo a mesma posição que está correta Mas às vezes para mim dá super certo Para o saxofonista X não dá certo Fica desafinado, fica difícil para ele emitir o som Então tem uma série de coisas em relação a isso Outro detalhe Existem mais de uma posição para fazer as notas E isso ajuda muito em algumas questões Mas também confunde muito em outras Então é importante vocês terem em mente Quais são as posições que lhes atende Em questão de tirar o som Primeiro ponto Segundo ponto Que na verdade eu acho mais importante que o primeiro Afinação Tem que tirar a nota super aguda Mas tem que tirar ela afinada Se tirar ela desafinada é melhor não fazer E terceiro ponto Que facilite a execução em termos de agilidade mesmo Porque a gente vai por etapas Primeiro aprende a fazer Depois tem a segurança em fazê-lo Tirar quando quiser e aonde quiser E o terceiro é você ter agilidade Ter essas notas super agudas Tanto no domínio técnico da digitação Quanto no domínio técnico da embocadura Vocês conseguirem manter essas notas super agudas Eu digo isso Para fazer frases No super agudo Isso também é legal É bacana pra caramba E existe muita relação Coisa que eu estou voltando a fazer Voltei ontem Eu fiquei muito tempo sem estudar E Só Cai meu nível técnico E estou sendo muito sincero com vocês Estou retornando a estudar Aproveitando a quarentena E quero manter agora Daqui pra frente Né Então Me acompanhe nessa jornada Que vai ser legal pra mim Vai ser legal pra vocês Vai ser legal pra quem quer aprender Mais sobre o saxofone Então Chega de falação Vamos lá Eu Apesar de ter O saxoprano O sax tenor E o sax alto Eu sou Autista O meu saxofone principal É o alto Logo Como eu tenho mais contato com ele Eu tenho mais facilidade Tirar os super agudos com ele Mais facilidade Mais tranquilidade E mais agilidade É um combo Eu vou afastar um pouquinho a cadeira aqui Pra vocês visualizarem o dedo Tá Mas eu vou falar Vou começar Na primeira nota super aguda Que é o sol Sol super agudo Mas eu não quero que vocês comecem E terem entrando por ela Eu só vou fazer Pra mostrar pra vocês Tá Eu vou afastar um pouquinho a cadeira Pra vocês visualizarem também Lembra do domínio? Olha só Eu vou tocar uma nota grave E vou pular pro sol super agudo Tá Estou fazendo isso Pra vocês conseguirem visualizar A questão do domínio da empocadura Eu consigo tocar grave E o super agudo Hoje Com tranquilidade Não estou dizendo Que vai ser 100% De acerto Não tem como Sempre tem um errinho ou outro Alguma coisinha ou outra Mascou Enfim Sempre tem uma coisinha ou outra Aí Olha só Uma coisa interessante Eu comecei a querer fazer os super agudos Por causa de um saxofonista Que eu gosto muito David Sanborn Eu ouvia muito a música dele No início E ele fazia Aqueles super agudos rasgados Que eu acho massa Então por isso Eu comecei a fazer Mas a questão do grave Ir com o super agudo Eu comecei a querer fazer isso Por causa do Gerald Albright Que ele brinca com isso Então eu comecei a treinar isso Eu fazia Grave, médio, agudo Super agudo Grave, médio, agudo Super agudo Grave, médio, agudo Super agudo Pra tentar tirar Devagarinho As coisas vão se encaixando E aos poucos Você vai conseguir tirar De forma tranquila Na hora que você quiser Agora pessoal Quero mostrar pra vocês A nota lá Super aguda Tô começando tudo no natural Percebam que muda milimetricamente Mas muda um pouquinho A questão da afinação Então eu tenho essas duas opções Si super agudo Dó super agudo E ré super agudo Agora pessoal Pra não ficar muito grande o vídeo Eu vou fazer por etapas Começo agora falando sobre A nota super agudo Sol Tá? E no outro vídeo Eu falo sobre lá No outro vídeo Vão ser vídeos mais curtos Então vamos lá Sem enrolação A posição que eu utilizo Primeiro eu vou pensar Pela posição Que eu utilizo pra fazer O sol super agudo É Eu até brinco assim Dedão em cima Dedão embaixo É só pra ficar mais fácil Pra captar a mensagem Por quê? Você fez o ré Ó Fez o ré Um, dois, três Um, dois, três Dedão em cima Tchic Dedão embaixo Tchic Beleza? Feito isso Sempre Gente, olha Pelo amor de Deus Sempre registro de agudo Se pro agudo Já é necessário Que dirá pro super agudo Então olha só Fazer a posição Que eu mostrei pra vocês Ó Tchiu 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 Vou tocar Tchiu 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 O que que acontece? Eu Apesar de gostar Dessa posição também Eu faço Ela um pouquinho Diferente Tem essas três chaves Aqui ó Que a minha caiu Aqui a solda Mas tudo bem Essas três chaves Aqui Essa aqui Que é do laço Sostenido Eu utilizo Aquela mesma posição Dedão em cima Dedão embaixo E acrescento Ó Com a lateral do meu dedo Deixa eu ver se tá pra vocês verem Aí ó Com a posição Com a lateral do meu dedo Eu acrescento essa Por quê? Segurança Estabilidade Eu fazendo nessa posição Eu me sinto mais seguro Eu consigo tocar essa nota Com mais tranquilidade De não ratear Igual aconteceu Em algumas notas Que eu dei anteriormente Que é normal Extremamente normal Para a super aguda Tá? Com essa posição Eu me sinto mais seguro Tá? Não quer dizer Que eu não consiga fazer com a outra Porém Como diz Eu me sinto mais seguro Dessa forma Tá bom? Agora vamos lá O que é importante Como fazer Isso vai valer Para todas as outras Super agudas Para todos os outros Super agudas Que a gente vai trabalhar Nos próximos micro vídeos Seguinte pessoal Quando eu comecei a pesquisar Eu vi a posição E tentava tocar Não rola Não rola Muda Muda um pouco aqui A questão da bocadura Olha só Vou fazer a posição Dedão em cima Dedão embaixo E vou Soprar normal Vou apertar o registro Tá? Mas vou soprar Tô soprando forte Não tô brincando O pessoal quase morre Mata os vizinhos de raiva Mas não consegue tirar o super agudo Existe um princípio por trás Dos super agudos Na verdade O super agudo É harmônico Pessoal Eu não vou entrar a fundo no assunto Para não ficar muito grande Tem vários vídeos também Falando sobre isso Mas Os super agudos são harmônicos Então a gente tem que achar Esses harmônicos Uma dica de estudo É para geral Não quer dizer que vocês conseguiram Fazer o harmônico Caramba Consegui fazer Automaticamente Eu vou conseguir tirar o super agudo Não É uma coisa para auxiliar Nesse processo Nesse processo de aprendizagem Do super agudo Vamos lá Vou fazer Da forma que eu aprendi Como eu disse No início do vídeo Eu estou falando Conforme eu fiz O passo a passo Que eu fiz Então eu ir lá na nota grave Dó Eu mexo a embocadura Deixo mais agudo E acho uma outra nota Com a mesma posição Dó Achei o Dó Oitavado Agora eu vou apertar Um pouquinho mais Achei a nota Sol Apertando a posição Dó Todas essas notas Que eu vou fazer aqui agora Pessoal São com a posição de Dó Para não ficar levantando Toda hora o Sass Eu fiz tudo isso Com a posição Dó Umas saíram melhor Outras não Mas foi o princípio Que eu utilizei Para entender Como de fato Tirar o super agudo É através disso Vocês vão mexendo A embocadura Vão pressionando E achando A palavra é essa Achando o som Tá? Tem que ouvir O super agudo Não adianta Vocês tentarem executar Sem vocês ouvirem Sem saber na cabeça Qual é a nota Para ajudar Segundo passo Para ajudar nisso O que eu fazia? Eu vou continuar Com o exemplo de Sol Tá? Eu não tinha ainda A nota na cabeça Então quando eu fazia a posição Ó Fazendo o dedão em cima O dedão em baixo Vou fazer a posição do Sol Super agudo E vou tentar tocar Se sair certo Beleza Se não sair Vamos lá Sai mais aguda Do que devia Mas vamos Hoje eu sei qual a nota é Mas vamos supor Que eu não saiba Qual a nota é Eu estou buscando ainda Aprender sobre o super agudo Então caraca Eu consegui tocar o Sol super agudo Não Essa não é Não é o Sol super agudo Você conseguiu dar uma nota Super aguda Uma nota doidona aí Mas não é o Sol super agudo Então olha só O que eu fazia? Segundo ponto Muito importante Dar a nota Aguda Anterior Canta ela Canta ela Oitava ela Mentaliza ela E depois tenta tocar Agora eu sei se eu acertei ou não Entendem? Não estou dizendo que Qual? Lucas falou que se eu mentalizar a nota Eu vou conseguir tirar ela com facilidade Não Não é essa ideia Não é esse o princípio Essa segunda dica É Para Conferência Prova real Vamos imaginar a escola Seria a prova real de vocês Para vocês saberem Se vocês estão fazendo A nota certa Ou se está dando Além Está ficando mais agudo Do que devia Se ficar mais agudo Do que devia Vocês tem que Relaxar um pouco o lábio Tá? Se não tiver alcançado ainda Se estiver abaixo Vocês tem que pressionar Um pouco mais E tudo isso Vocês tem que Buscar Encontrar Tá? Pessoal Terceira dica Para vocês Em relação aos super agudos Vamos lá Tirou os harmônicos E sabe a posição Segundo Confiriu O som da nota Que você quer buscar O super agudo Terceiro Achou a nota Vocês mesmo conseguindo fazer Para quem está iniciando Tá gente Iniciando nesse Quesito Tem muita gente Que já toca anos E não consegue fazer Super agudo Por falta de instrução Por falta de coisas básicas Tá? Eu Eu Lucas Eu tive professor De saxofone Só depois Que foi meu grande mestre Willow Arby É E eu vi ele fazendo Eu ficava doido Mas eu era muito tímido Para perguntar Apesar da boa vantagem dele Ele sempre foi Muito Generoso comigo Ele não teria É Assim Não teria miséria nenhuma De me falar Como eu fazia Mas eu tentava sozinho Ficava me matando lá E perdi muito tempo Porque eu não sabia Como fazer Sabia desse processinho Né? Então eu ficava ralando Em coisa A toa Batendo Cabeça na parede A toa Ficava frustrado Porque eu via Meus amigos conseguindo fazer E eu não conseguia Eu via O O vídeo Um vídeo Dos caras tocando Rasgando Lá no super agudo Eu falei Caraca É impossível Não tem como Entendem? Então Vamos lá Primeiro ponto Harmônico Segundo ponto Conferência E terceiro Conseguiu fazer É criar Estabilidade Tá? Não estou dizendo Que Ah Se eu treinar Assim Então eu vou ser Estável E vou conseguir Tocar sempre Que eu quiser Sempre vai sair Não Mas você vai diminuir Muito O nível de erro Tá? O seu nível de acerto Vai ser muito mais preciso Vai estar muito mais próximo Do 100% É Beleza Como? Nota longa Um princípio básico Lá dos carfundades juntas Do início do seu estudo O princípio básico Que vai te perseguir Toda a vida Tá? Quer melhorar? Nota longa Tá? Vou fazer aqui Se errar Eu hein Mas vamos tentar Tá Beleza Deu certo Tenta pessoal Manter-se reto Não é fácil Às vezes acontece aqui A gente fica doido Parece que tá morrendo Parece um carro Que tá andando Ai meu Deus O carro morreu Pai essas vezes Mas a gente tem que buscar A estabilidade Reto Imagina o raio laser Pessoal Isso ajuda muito Parece coisa de criancinha De 5 anos de idade Mas Porque eu dou aula Pra criança 5 anos de idade Mas Ajuda muito Esse raciocínio De raio laser Ajuda demais Tá? Quarto Quarta E última dica É Buscar agilidade Claro que Agora eu tô falando Sobre um por um Nota por nota Mas Falando do âmbito geral Todos super agudos O que eu buscava fazer? Estou enferrujado Como eu disse pra vocês Então pode ser que eu erre aqui E eu não vou esconder isso Mas o que eu fazia? Teve uma época Que eu comecei a estudar Campo harmônico Então eu tinha que estudar Muita escala Então vamos supor lá Estou estudando sol Eu ia E o que eu conseguia fazer No agudo Eu jogava Para o super agudo Claro Sempre ficava mais lento Mas o objetivo era Igualar Poxa Quando eu comecei a ouvir Alex Hahn Pesquisem pessoal Alex Hahn Ele toca junto com Marcos Miller Ele é um animal No melhor dos sentidos Toca demais Ele brinca com os super agudos Eu fiquei maluco Eu falei Caraca Eu preciso aprender isso Então Eu fazia Errei uma nota Beleza Acertei agora Só que ainda não ficou 100% Então Enfim Resumindo Para não ficar muito longo Eu Buscava O acerto Se eu fazia uma frase Vou usar uma pentatônica Eu tentava fazer a mesma frase Do super agudo E eu acho que foi um dos diferenciais Para ser muito sincero Para vocês O que Não que seja melhor E eu não estou com falsa modéstia Eu sou muito sincero Vocês sabem disso Mas O que difere Às vezes Do meu modo de tocar De alguns outros Grandes saxofonistas Às vezes é isso Eu gosto de brincar E eu gosto de ser Muito sincero Com a minha música Se eu é uma coisinha boba Eu não estou nem aí Vai cara É natural Isso é normal Eu Trabalho com crianças Também E eu trabalho muito isso com eles Questão da timidez Eu tinha muito problema com isso Porque eu tinha medo de Rafa Era inaceitável Para mim Errar Então Eu sempre tive problemas com isso Quando eu passei a aceitar o erro Eu falei Ah quer saber Errar Errei Claro que A gente tem que buscar Segurança Para evitar o erro E é o que eu falei Agora mesmo Diminuir A possibilidade de erro Você diminui Em 200% Mas não significa Que você nunca vai errar Tá bom Então pessoal Olha só Para não ficar longo O vídeo é esse São as 4 dicas Que eu tenho para vocês Em relação ao super agudo E no próximo vídeo A gente vai estar falando Sobre a nota super aguda Lá Pessoal Olha só Eu vou deixar na descrição O link do blog Conversa de músicos Tá Onde tem as posições Para os super agudos Tá bom Então assim Fica super tranquilo Cada vídeo que eu colocar Eu vou colocar Na descrição As posições Tá bom Só um detalhe No saxofone tenor Eu utilizo outra posição Para o sol super agudo Tá No tenor Eu utilizo Tá vendo Esses 3 aqui São as 3 chaves de sol Normal O sol super agudo Eu faço Essa Mais A chave do lá sustenido Ok A única diferença é essa Eu usava Até usava a outra Mas olha só No tenor Eu tocando Aquela posição Essa posição Olha como é que fica Bingo pra baixo Entendeu Então É sempre bom A gente ter recursos Tá Que um saxofone Nós temos Graças a Deus Tá bom Então é isso